13 horas e 22 minutos, 13 e 22, agora pra ganhar o 10, quero ver se Taubaté tá afiado mesmo. Põe um relógio ali pra nós. 13 horas e 22 minutos, agora pra ganhar nota 10. Vamos ver se a galera lá tá afiado de Taubaté pra colocar o reloginho ali. Dá pra pôr ou não? Agora eles tão correndo lá pra digitar que hora que a gente vai pôr aqui. Bom, olha só, essa galera, Pedrão, comemoração que essa galera, ou equipe afiada, hein? É isso aí, gente. 13 horas e 22 minutos e 57 segundos, de volta à cidade de Lorena. Os moradores do bairro Cabelinha reclamam dessa palmeira. Dessa palmeira qual palmeira? Hein? Essa palmeira aí, agora sim, né? Essa palmeira fica na avenida Bernardina de Campos, na altura do número 679. A árvore está quase caindo sobre as casas. A reclamação já foi feita na prefeitura, mas até agora o caso não foi resolvido. Só quero fazer uma pergunta. Essa palmeira está na rua ou ela está dentro da casa de alguém? Não sei. Se ela estiver dentro da casa de alguém, eu sou obrigado a sair em defesa da prefeitura, porque aí a prefeitura não pode agir dentro da casa do cidadão, tá certo? Por quê? Aí é algo particular. Aí estaria utilizando dinheiro público, máquina do poder público, para beneficiar o particular. Aí não pode. Dá processo isso aí e pronto. Aí você está num mato sem cachorro. O Ministério Público vai para cima da prefeitura com unhas e dentes. Eu tenho que ser justo aqui, gente. Você tem que pagar um bombeiro, contratar um profissional para cortar isso aí. Não tem que perguntar para o meio ambiente se pode cortar, se oferece risco. Pode chegar e ir cortando, não. Se estiver para o lado de fora, a prefeitura pode entrar no circuito. Do lado de dentro da casa, a prefeitura não pode se meter aí. Estou falando para vocês com conhecimento de causa. O Batuba! Não pagaram a conta do telefone aí? Estamos ligando para vocês aí, ninguém atende. Dá para pôr no ar aí, Pedro? A ligação. Liga aí para o Batuba. Batuba falou com a gente de manhã, então não prometam que vocês não possam cumprir, hein? Olha aí. Não, tem que chamar. Tem que colocar para chamar. Vai ligando lá, enquanto eu vou falando aqui, para ver se o Batuba vai falar com a gente. Sabe por quê? Aqui tem que ser justo. Esse programa aqui, gente, não dá para encher linguiça, não. Tá bom? Não estou aqui para ficar alisando ninguém, não. Falou na boa, beleza. Não tem problema nenhum. Deu a resposta, acabou. Tá ótimo. Mas eu detesto combinar o negócio e o sujeito vai, desliga ele. Não precisamos falar, não. Não tem importância. Eu também não preciso falar com a gente, não. Baixo-lhe o bambu todos os dias aqui. Nós recebemos aqui e divulgamos a denúncia do Wallace. O Wallace Taborda, é isso? Ele mora na cidade de Ubatuba. Ele reclama que a cidade perdeu o SAMU. Ele já afirma que a cidade perdeu o SAMU, que é o serviço de atendimento móvel de urgência. Nós procuramos a prefeitura para saber melhor o que está acontecendo na cidade. E estava preparado aqui, quem iria falar? Tá na linha o Geraldo? Quem é Geraldo? Hein? O Geraldo. É outro caso isso aí. Isso é outra história. Ubatuba, todo dia eu vou cobrar vocês aqui. Foi a Sônia que atendeu, né, produção? Hein? Foi a Sônia. A Sônia da assessoria de imprensa falou com a nossa produção, dizendo que um secretário iria dar a resposta para a população sobre o SAMU. Eu quero saber. Prepara, guarda isso aí. Todo dia nós vamos mostrar esse SAMU aqui, até que alguém de Ubatuba... Clíngel. O Clíngel, secretário de saúde, é médico? O doutor... Eu não sei... É frota, né? Eu não sei se ele é médico ou não. Mas o Clíngel, frota, secretário de saúde Ubatuba... Estamos aqui esperando o senhor, meu patrão. Hein? Esse programa não é brincadeira, não. Esse programa tem a sua seriedade. Nós falamos para o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. A sua assessoria disse que o senhor falaria com a gente hoje. E a gente prepara tudo aqui, chega na hora, não atende o telefone. Eu fico pia da vida com isso, viu? É bom que vocês de outra cidade saibam disso. Estou aqui para encher linguiça, não. Vai falar, senão eu vou mostrar esse SAMU todo dia. Vai ficar bom para vocês? Vai ficar feio, né? Então está registrado isso aqui. Todo dia mostrando o SAMU, até que resolva cumprir aqui o compromisso com a gente. É só falar com o povo que está tudo bem. Se ficar me enchendo o saco aqui, querendo dar uma de João Sem Braço, vai levar cacete. Hoje nós recebemos uma denúncia do senhor Geraldo Francisco Silva. Ele reclama que trabalhou pouco mais de um mês na prefeitura, a Constru House. Desculpe, a empleiteira Constru House, com sede na cidade de Jacareí e também em São José dos Campos. E até agora não recebeu absolutamente nada, não recebeu o dinheiro dele. Dinheirinho no bolso do homem lá, gente. Trabalhou, tem que receber, né? Bom, vamos colocar. Já está aí na linha a pessoa que está reclamando? Pode colocar. Geraldo, fala com a gente. O que aconteceu nessa Constru House aí? Oi, boa tarde. Boa tarde. É o seguinte. Eu entrei para trabalhar em Aparecida do Norte, né? Na cidade aqui, vizinha da gente. E lá a obra está crua, vamos dizer assim. Entramos para fazer os barracões, né? Que vai ser almoxarifado, restaurante e tal. E fizemos um serviço muito bonito lá. Ficou caprichado o serviço. Só que tinha muito mais serviço pela frente, porque a obra estava batendo estaca ainda. Vamos resumir isso aí, seu Geraldo. O senhor trabalhou lá esse tempo todo e aí? Vamos direto para o final. O que acontece é que ela não... Todo esse tempo, como eu entrei dia 24 do mês 10, eu recebi do dia 24 até o dia 31. Falou que o pagamento era o quinto dia útil. Foi pagar no dia 11. Bom, pagou, né? Não, pagou só cinco dias, do dia 24 ao 31. Tá. Aí, de lá para cá, mais nada. Daí ela perdeu a concorrência lá, perdeu o contato. Quanto tempo o senhor não recebe dessa empresa, seu Geraldo? Oi? Quanto tempo o senhor não recebe dessa empresa? Ah, tem já... vai para três semanas. Não é possível, Antônio? O senhor recebe... Antônio não atende. O senhor recebe por semana lá? Não, não. Adiantamento e vale. Mas só que eles não cumprem com... Então, espera um pouquinho. O senhor não recebe há três semanas, é isso? Isso. Tá. E o senhor teria que receber quando? Então, dia 25 eu teria que ter tido o Vale e não tive. Como ele perdeu o contrato lá, ele mandou a gente guardar em casa, que ia encaixar a gente numa obra de cara aí, mas não encaixou nada. Nós vamos apurar isso aí, então, para ver três semanas. Não sei o que ia acontecer. Vamos apurar isso aí com a Constru House. A Constru House vai falar com a gente, produção? Tá. A Constru House, então, nós demos a oportunidade para a Constru House falar, que ele usou o nome da Constru House, está liberado aqui para a Constru House falar em sua defesa. Tá certo? Tá dado aqui, né? O diretor da empresa, o doutor Wilson William, iria conversar com a gente, mas estão lá fazendo avaliação e, a partir do momento, também vou avaliar aqui. São três semanas, segundo ele, que não recebe há três semanas, o senhor William. Dá uma olhadinha nisso aí para a gente conversar sobre isso amanhã. Ele disse que não recebeu, houve uma promessa. Vamos avaliar isso direitinho amanhã. Se o senhor quiser falar com a gente, estamos aqui à disposição para ouvir aí o lado da empresa também. Tá bom? Alessandra está na linha, vamos confirmar agora. Não é a mãe dela? Então está ótimo. Não é a mãe dela. Essa senhora que nós colocamos pode voltar. Não é a mãe da Alessandra que ligou ontem para a gente. Ela estava à procura da mãe. Quando nós dissemos, nós não mostramos, na verdade, essas imagens ontem, ela olhou e disse, olha, pode ser a minha mãe. Mas ela viu muito rápido, né? Então hoje nós estamos deixando aqui, frisando, e essa senhora está em Areias. De Areias vai para o CAPES, na cidade de Taubaté. Essa senhora, ela deve ter um problema de esquecimento, Alzheimer, coisa desse tipo. Então ela não sabe de onde veio. Uma hora fala que veio da Rocinha, outra hora fala que mora na cidade de Jacareí. Se você é parente ou conhece essa senhora, pode ligar para a gente aqui no 9711-1313, opção 2, depois opção 1. Ou pode ligar no 3925-7005, 3925-7009, 3925-7009, falar com a produção aqui das rádios, que chega também no Vale Urgente, para a gente ajudar a família a encontrar essa senhora aí. O Alassie está na linha para falar com a gente de volta a Ubatuba. Tem gente assistindo a gente em Ubatuba, hein? O Alassie, boa tarde. Alô, Alassie. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem com você, Tony? Tudo ótimo. Tem gente assistindo o programa aí em Ubatuba, ou eu estou falando aqui só para meia dúzia de gente, o Alassie? Como é que está a audiência em Ubatuba aí? Então, está ótima. Ontem eu falei com você, pô, o seu next, você é o vivo do celular, e gostei da sua atenção, e a galera está revoltada mesmo com a administração pública aqui. Vou voltar a pergunta, como é que está a nossa audiência aí em Ubatuba, Alassie? Tem bastante gente assistindo a gente? Nota 10. Se não estiver vendo também, pode falar. Tony, ninguém assiste o seu programa aqui em Ubatuba. Pode falar também, não tem problema. Tony Blake, eu estou vendo aqui, ó. Participe do Vale Urgente 9711 1313. É isso aí. Essa é a viatura do SAMU? Correto. E é essa viatura que a prefeitura está para perder, Alassie? É que eu soube, é isso mesmo. Eu subi num posto de gasolina. Tá, que a prefeitura está para perder o SAMU, é isso? Quase perdendo o SAMU, pois estamos na alta temporada, né, Tony Blake? Tá certo. Como que a gente vai fazer agora com essa temporada corriteira que você sabe, Vitoral Norte, Vale do Paraíba aí. Tá certo, Alassie. Obrigado, Alassie. A verdade está no ar. Tony Blake. É, gente. Quero saber, prefeitura, como é que é isso aí para dar uma resposta? Que aqui funciona desse jeito que eu vou explicar para vocês. O sujeito vem aqui, faz uma denúncia, a gente tenta colocar o outro lado para falar. O outro lado não fala, a gente coloca no ar. Tá certo? E se não for verdade o que o cara colocou no ar, baixo-lhe o cacete também, tá entendendo? Então não tem esse negócio aqui, não alisamos ninguém, não. Estamos do lado do bem. Para ajudar é comigo mesmo. Para me encher o saco aqui, baixo-lhe o bambu. Seja quem for. Vou para o intervalo comercial, volto já já com o incêndio na cidade de Campos do Jordão. Você vai acompanhar imagens inéditas registradas pelo cinegrafista MacGyver. Hoje pela manhã, eu estive lá. Cinco comércios ficaram totalmente destruídos por conta de um incêndio que começou neste bar aí, daqui a pouco, depois do intervalo.